Ficou bugado, vamos ver se ele me mata, vou, ai meu deus, não falei, os quentos são meio chato, ah vem o quentos, ah meu deus, não, 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 não me buga, ah, 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 ai me matou, mata ela, morre, morre, tá, consegui, pelo menos, ah, não dá tempo, ah, não deu tempo, mataram o Axe, nossa mãe, ah, me vai matar, filha da mãe, agora vou morrer, vai matar de novo, ah, que saco, cara, isso é meu? Pô, tô pô, tô pô, tô pô, ah, desistir, ah, sai, nossa, quanta morte, Tchau.